O ano todo, eu lembrei de bom relacionamento O ano todo, eu lembrei de bom relacionamento Mas aí, veio o verão Desculpa meu coração, mas eu vou pra cachorradão Desce um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Um combo, dois combo, zero onze é o DDD Um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Que eu já bebi demais, esqueci que eu amei você Um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Um combo, dois combo, zero onze é o DDD Um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Que eu já bebi demais, esqueci que eu amei você Que eu já bebi demais Que eu já bebi demais O ano todo, eu lembrei de bom relacionamento O ano todo, eu lembrei de bom relacionamento Mas aí, veio o verão Desculpa meu coração, mas eu vou pra cachorradão Desculpa meu coração, mas eu lembrei de bom relacionamento Um combo, dois combo, zero onze é o DDD Um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Que eu já bebi demais, esqueci que eu amei você Um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Um combo, dois combo, 011 é o DVD Um combo, dois combo, que hoje eu vou beber Que eu já bebi demais, esqueci que eu amei você Que eu já bebi demais Que eu já bebi demais Um combo, dois combo, dois combo, dois combo Um combo, dois combo, dois combo